Eu não tinha reparado no primeiro lá. Ele registrou esse aqui também. Olha lá, até os olhos dele. Ele é uma mega bateria de mana. Essa aí conseguiu de forma bem mais drástica. Meteu um beijão nele, mas tá nem registrando lá também. Aparece mesmo. Tascolha um beijão. É. A Loli não perde tempo. A bruxa Loli de 300 anos. Meteu um beijão no protagonista. Mas é pra pegar a mana, olha só, tá vendo? O olho dela brilhando. E de novo brilhando tudo em volta. Então ele tá basicamente recarregando a mana dela. É a impressão que dá. Transfere mana por beijo. Tem sim Fate, inclusive. Não é novidade, não. Fate já tem isso. Na verdade, Fate tem transferência de mana por sexo também. Não tô brincando. É que não mostra isso direito nas animações, mas no jogo tem. Olha lá. Ela fica bem agenizada e mete um super poder. Então ele basicamente... É sério que essa é a sua grande utilidade, meu filho. Você é uma bateria. Você não vai fazer nada sozinho. Você basicamente carrega os seus companheiros de mana. Meio triste. Olha lá. Ele foi pego quando era pequeno. Foi torturado. Olha lá. Ficavam cortando os membros dele, já que o regenerar voltava ao normal. Ficavam praticamente torturando o coitado lá. Tipo, como uma aberração de circo. Então, pesado isso aqui. Uma criança ainda. Olha lá. Querem levar ele de novo pra prender ele. Nossa. A coisa que mais surpreendeu foi a reviravolta aqui que essa de cabelo vermelho tava trabalhando lá. Ela tava trabalhando pros pseudo-vilões da coisa toda. Ela nasceu com esses chifres aí. Ficou. Essa cena fica bem pesada, né? Ela prendendo lá na mesa e cortando os chifres dela. Será que faz algumas coisas esse chifre? Ou é só uma característica pra ela? Será que ela é uma raça? Ou isso aí é significado de que ela tem mais poder mágico do que o normal? Ou algo assim? Explicou o que exatamente são esses chifres. E bom, depois ela disfarçou aquele negocinho lá e começou a trabalhar pra eles. Inclusive, se infiltrou no colégio pra eles. Ela não queria trabalhar pra eles. Ela não é uma pessoa ruim. Mas me foi obrigada. Inclusive, explica alguns eventos no episódio anterior que agora fazem sentido. Por que o protagonista passou mal? É que ela envenenou o negócio lá. Ok. E o protagonista foi de boa e tal, não ligou não. O protagonista é mega bonzinho, então tudo bem. Mas ela não é uma pessoa ruim, de qualquer forma. Ela fez falta de opção ainda. Tentou ajudar ele. Se virou contra o grupo dela lá. Tentou ajudar ele. Mas, meu Deus, magia é muito ruim nesse mundo. Olha o tempo que demora pra soltar uma magia. É inviável. Ele perde a cabeça pro guerreiro antes de soltar a magia. Inclusive, não adiantou nada. Esse cara bloqueou com a capa mágica dele. Ok. Os balinhos foram legais. Só tá sendo absorvida toda a mana dele. Quer dizer, toda não. Ele tem mana infinita. Olha lá. Aí, pra ele ter morrido pegando aquele negócio. Mas ele sobreviveu. E ainda recarregou todo o bastão dela. Ela dando esporro em todo mundo. Ela subiu no cara. Ela trepou no lagarto. Teu medo. Teu medo. Teu medo. Teu medo. Teu medo.